Olá, professora 1ª! Como você está? Essa é a professora Thais e hoje eu vou ajudar vocês com a sua atividade de inglês, ok? Hoje a professora vai ajudar vocês com a nossa atividade de inglês, ok? A professora enviou para vocês, e eu vou mostrar agora aqui, duas papéis, ok? E o outro, nós temos alguns desenhos, ok? Antes de mais nada, a gente vai começar a reconhecer esses desenhos, ok? Alguns, nós temos algumas machines, nós temos algumas clothes, e nós temos algumas shapes, algumas formas geométricas. Então, vocês vão colorir esses pictures, esses desenhos, e depois vocês vão cut, recortar, e colar elas nas colunas corretas. A primeira coluna é machines, são as máquinas, ok? Depois nós temos as shapes, que são as formas geométricas, e as clothes, que são as roupas. Yes? Depois que vocês fizerem isso, vejam qual que vocês conseguem nomear em inglês, e qual que vocês não conseguem, e daí vocês podem fazer um yes, ou um ok, de green, naqueles que foram fáceis para você lembrar, e um check, um x de red, naqueles que foram difíceis de lembrar. Yes? Qualquer dúvida que vocês tiverem, depois que vocês fizerem essa atividade, vocês podem enviar, junto com as pastas de atividade que o papai e a mamãe, entrega para o papai e a mamãe, coloque o name de vocês, e o papai e a mamãe vai colocar dentro da pastinha para levar lá na escola, ok? Estou morrendo de saudade de vocês, students. Bye, bye!